Foi numa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando o meu coração cristônio Enciumado, mal dentro de amor Eu falei, eu menti, eu chorei Eu soube dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei Eu soube dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Calorina, calor, calorina, bela Calorina, calor, calorina, bela Calorina, calor, calorina, 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 carol, calorina, bela Calorina, calor, calorina, bela Foi numa tarde de domingo Calorina, 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 calorina